E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão e faço ela pirar Na minha pegada ela vai dançar Te pego, te pego, te pego de passe Você vai pirar, vai enganar em mim Te pego, te pego, te pego de passe E você vai pirar Te pego e papar, te pego e papar Te pego e papar Tive de pap, 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 pap Tive de pap, pap, pap Música Ela tá doidinha, perdinha pra ficar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chegou na pressão e faz ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego de facinho Você vai virar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego de facinho E você vai virar Te pego e papá, te pego e papá 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 Te pego e papá Te pego e papá, 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 te pego e papá